Olá seja bem-vindo seja bem-vindo aqui é Fábio Pierre profissional e marketing digital nesse vídeo eu vou mostrar pra você claramente rapidamente você que está começando você que já começou ou ainda quer ter uma noção mais clara ainda do que que é um afiliado de produtos digitais eu vou mostrar isso pra você agora então aqui tá você nessa mesinha aqui você é um afiliado você vende você se afiliou a uma plataforma a um produto eu já mostrei como fazer isso é e já mostrei as principais plataformas no outro vídeo que você também pode acessar dentro do meu canal mostrando as principais plataformas de afiliados e aí você se cadastrou na plataforma escolheu o produto você recebeu o seu kit de divulgação seu link seus bandas e você vai começar a divulgar e como é que faz você se afiliou um produto esse produto ele é a solução para um problema a solução para uma dor eu já mostrei também no outro vídeo como é você explicando o que é dor sobre o que é problema que o mercado tem sobre nicho de mercado tá certo então você tem que ver o nicho sobre é o que você tem que ver o vídeo sobre nicho de mercado e também sobre as principais plataformas para você tirar mais proveito desse vídeo aqui tá então você se afilia um produto você tem um produto que a solução para um problema que a ana tenha por exemplo aqui a ana ela é a sua potencial cliente então a ana ela vai comprar esse produto aqui pra resolver o problema que ela tem então você é um transformador de situações um transformador de vida você não é simplesmente alguém que divulga links você é isso aí é muito amador só é lá no começo dos primórdios quando começar quando começaram os problemas de de afiliados hoje o profissional tem que ser afiliado tem que ser profissional correto então ele transformou a vida da ana através do produto que ele divulga e a ana ficou contente ela comprou e que acontece quando ela compra a o dinheiro ele vai ser dividido tá o produtor vai ganhar aqui o produtor vai ganhar o autor do desse produto aqui que a solução o autor da solução do problema da ana ele ganha o percentual dele e ele paga uma comissão para o afiliado que é você aqui e você recebe a sua parte como afiliado então os produtores vai isso aí vai ser variado em produtor que paga 30 por cento 20 40 50 70 80 isso aí também você pode acessar o vídeo que eu fiz sobre como escolher um bom produto para vender na hotmart em qualquer plataforma é não você não deve levar em conta apenas a a comissão valor da comissão você tem que levar em conta outros fatores por exemplo na hotmart os cookies você deve dar preferência para cookies eternos e hot leads que produtos que têm hot leads eu como produtor nos meus produtos eu ativo hot leads é a deixa ativado hot leads e deixa ativado cookies eternos ou seja se a pessoa comprar daqui a um ano dois anos você vai ganhar comissão porque eu entendo que o produtor tem que dar valor para afiliados foi o afiliado que trouxe a ana por exemplo se você é o afiliado aqui da foto e trouxe a ana para o meu negócio para comprar o meu produto então é mais do que justo que o que você recebe essa comissão porque tem problemas afiliados que dão comissão é 30 dias eles fazem a configuração para 60 dias ou seja se depois do sexta gésimo primeiro dia no dia 61 a ana comprar você não ganha comissão porque a duração dos cookies é de apenas 60 dias dois meses então de preferência para esse tipo de produto mas eu não vou falar sobre isso agora que eu já fiz tá eu já fiz é um vídeo sobre explicando sobre isso e se você gostou desse vídeo compartilhe compartilhe com seus amigos compartilhe com mais pessoas que queiram começar a trabalhar na internet como afiliado de forma descomplicada de forma simples porque você como afiliado você não precisa produzir o produto você não precisa entregar você não precisa cobrar não o seu trabalho vai ser simplesmente achar o nicho de mercado as pessoas certas e oferecer a solução para resolver a dor o problema dessas pessoas que você é pesquisou tá então dessa forma que funciona um afiliado como trago o trabalho no seu afiliado então o que que é afiliado de produtos digitais é isso que eu falei pra você na minha opinião tá então tem existem várias versões compartilhe esse vídeo deu seu curtir ou deixe seu comentário abaixo se você tem dúvida dependendo se você tá vendo no youtube não sei se você tá vendo no youtube ou no meu blog eu vou responder assim que eu puder ok espero que tenha gostado nos vemos na próxima um grande abraço saúde sucesso